O veículo é este Lincoln 8 9495 vermelho, bastante avançado tecnologicamente para a época, bem diferente de outros Lincolns. Tem sistema de ar-condicionado e suspensão inteligente, considerado carro esportivo. O veículo já estava no Brasil quando foi comprado pelo empresário Cláudio Petrikoski. O destino de agora, do carro de coleção, é uma ação entre amigos. É mais fácil pegar e dar o veículo assim que dar um cheque. Então, fechou. A campanha será especial para auxílio ao remanso da pedreira. Começa nos próximos dias. Deveremos iniciar essa comercialização já no mês de outubro. Pretendemos também dar um prazo mais estendido para essa rifa, para que a gente consiga obter o máximo possível de arrecadação. Quem recebeu o veículo foi o Rotary Clube de Pato Branco Vila Nova. A intenção é fazer uma parceria com os demais rótares da cidade, para aumentar a arrecadação. Essa ajuda vai ser importantíssima para a gente começar 2020 já com a certeza que o projeto vai ter continuidade. E além dos projetos que a gente já tem, a gente vai poder começar novos projetos. Então, essa parceria com o Rotary Vila Nova sempre é abençoada para nós. A ONG Remanso da Pedreira atende crianças, que são muito gratas pelo aprendizado recebido. Por que é bom te ficar lá? Porque nós fazemos muitas festas lá. Brinca bastante? Sim. Aprende? Sim. Nós fazemos projetos, brincos, faz chocobol. E é bom? É. E é bom?